Bom dia, bom dia, pessoal! Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Estamos aqui dando continuidade ao nosso trabalho, né? Saindo aqui da cidade de... saindo aqui de Luziola, né? Indo em busca do Itapuí, São Paulo. Como eu falei pra vocês, né? Eu achava que a minha programação seria essa e realmente foi essa. E... vamos ali pra São Paulo, Itapuí. Aí de lá, quis... quis, né? Que de lá eu vou sair pra... De lá eu subo, vou no Norte do Paraná, carrego pra casa de novo e daqui eu vou pro Mato Grosso carregar pra descer. Eu saí de casa dia 18 do mês passado. Eu acho que bem que até eu descer pra casa já vai tá fechando aí os seus 30 dias pra mais, né? E... E eu confesso que eu tô ansiosa que eu tô ficando naquela fase que ninguém me aguento, né? Sabe que vocês já sabem disso, né? E eu quando eu começo... passo dos 20 dias fora de casa eu começo a me dar um... um tique nervoso. Mas daqui a pouco eu tô indo pra casa ainda. E hoje nós vamos falar justamente sobre isso. Sobre essa distância, né? A vida do motorista, ela... ela distancia você muito das pessoas. Ela distancia muito você das pessoas que você ama. O amor pelo caminhão, ele é um amor... eu costumo dizer que é um amor ingrato, sabe? Que é um amor ingrato. Porque ele que toma pra ele, sabe? O caminhão, ele é possessivo. A profissão no caminhoneiro, ela te toma totalmente pra ela. E... pra você vivenciar ela, pra você vivenciar esse amor pela profissão pelo caminhão, você acaba tendo que abrir mão e abdicar assim já a presença das pessoas que você mais ama na vida. Entendeu? Então é... é complicado, gente. É complicado. Hoje eu olho assim pra trás, eu vejo meus sobrinhos. Eu tenho dois sobrinhos, né? Eles têm diferença de um mês cada um com o outro. E eu olho eles e eu... eles estão com três anos, né? E eu acompanho assim as... alguma coisa por telefone, por chamada de vídeo. Mas quanta coisa eu já perdi, né? E assim, eu perdi de ver eles evoluíram, eles crescerem. O Léo... o Léo quando eu fui pestrada, o Léo tinha cinco anos de idade. Hoje o Léo tá com doze. E... E eu perdi muita coisa, né? Eu perdi de aproveitar. Hoje eu chego em casa assim, às vezes eu olho e falo, caramba, meu filho tá ficando um homem já. Meu filho é adolescente. Ontem mesmo meu filho era pequenininho, né? E... Então, você tem... você tem isso daí, né? Você ganha a tua liberdade, você ganha a tua... Teu êxito profissional aí, tua vontade, né? De querer fazer, você faz, você vai, você faz, você consegue, né? Você conquista. Mas você perde... Você tem que saber que você perde grande coisa aí da tua vida. Você perde, né? A... O crescer dos teus filhos. Você perde a... O estar junto com... Com as pessoas que você ama. Né? Que nem, ó... Ontem foi sábado. Ontem o pessoal foi tudo cachava pro... Pro... Pro mato lá, pro círculo lá. É... E eu não estava junto, mais uma vez, né? E aí... Não, o que que eu recebi? Eu recebi fotos e vídeos do meu filho brincando na água. Do meu sobrinho brincando na água. Né? Eu... Eu ri com as gargalhadas deles. Mas eu não estava junto. Entendeu? Eu não estava junto. Eu não... Foi mais um momento que eu perdi. Então, é... É... Por isso que eu falo, pessoal. Isso daqui... Caminhão. Né? Tem gente que diz que é... Tem ilusão, né? Tem ilusão de que é algo, né? Nossa, e tal. Mas... Quando vem mesmo... Não é todo mundo que aguenta, entendeu? Eu tenho... Eu conheço algumas mulheres. Até por sinal, aqui na empresa, teve uma moça que eu tinha sonho, de certa maneira. E aí eu dei uma mão pra ela e ela entrou aqui na empresa. Ela ficou, assim, uns 15, 20 dias. Aí ela saiu. E voltou pra profissão dela. Voltou, né? A exercer o que ela fazia antes. Que ela falou assim, olha. Aí eu descobri que... Que não era pra mim, não. Que eu não quero ficar tanto tempo fora de casa assim. Eu não quero perder tanta coisa assim. Então, quando você... Eu... Eu sempre digo assim. Vai, tente, né? Tente. Porque se você não for, você nunca vai saber. Mas tem muitas pessoas que vão, tentam e desistem. Né? Eu tenho... Eu tenho um primo meu. O... Meu primo, ele... Né? Formado. Tem faculdade e tudo. E o sonho dele era caminhão. E o que que ele fez? Ele saiu de um bom emprego que ele tinha. Né? Que ele era gerente no... No local que ele trabalhava. E foi trabalhar com caminhão. Porque era o sonho dele. Ele ficou um ano no caminhão. Ok? E eu escutei dele depois assim. É... Prima, eu descobri que gostar de caminhão. Tem uma grande diferença entre gostar de trabalhar com caminhão. E é isso mesmo, entendeu? É bem isso. É... Tem uma grande diferença. Porque aqui na prática as coisas não são exatamente da forma como as pessoas pensam, né? Aqui na prática você chora, você se sente sozinho. Você vive, né? Você aprende a conviver com a solidão. E... Claro que tem os seus pós. Lógico, senão ninguém estaria aqui, né? Você acaba... Você acaba... Se conhece lugares, se conhece pessoas, se tem a liberdade pra quem gosta, né? Você tem suas vantagens, né? Só que pra quem... Pra quem não é acostumado, pra quem gosta de estar em família, né? Quando recebe uma mensagem aí da família no almoço de domingo, eu tenho vezes que... Eu não olho o grupo da família porque eu não quero ver no domingo. E tem vezes que me mandam foto e eu nem abro, sabe? E já teve vezes que eu falo pra minha mãe assim, mãe, não manda pra mim não que eu não quero ver. Entendeu? Tipo... Porque eu tô... Eu acabo, né? Ficando triste de eu estar longe. Mas... Isso daqui é um vício. Depois que você vem pra você largar... É difícil. Porque se você tá no caminhão, você sente falta de casa. Mas se você tá em casa, você sente falta de caminhão. Não tem como explicar. É só você vivendo aí pra saber, né? Como que... Como que vai ser, como que funciona. E a maior parte do tempo você tá assim, ó. Né? Sozinho. Você e Deus e teu caminhão. E... E é assim, gente. A vida da gente é assim. Né? Hoje relatando um pouquinho pra vocês aí do que... Né? Do que a gente passa, do que eu passo. Essa é a minha realidade. É... Amor pelo caminhão. É um amor possessivo. É um amor ingrato. É um amor que derruba pra ele, mas que você não consegue largar. É nem isso mesmo. Tá bom? Beijo no coração. Fique com Deus. Um ótimo domingão. E... Tudo de bom. Tchau. Tchau.